Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talk, que são conversas com pessoas inspiradoras que reinventaram a sua carreira para viver com mais qualidade de vida. E a convidada de hoje é a Morena Lopes, a fundadora do projeto Combi da Poesia, e foi um bate-papo muito gostoso. Nós falamos sobre arte, falamos sobre multipotencialidades, e a Morena trouxe o poder da poesia de maneira mais acessível, falou sobre como devemos hoje reinventar a nossa educação, trazendo mais leveza, mais arte, mais liberdade para tudo que a gente vem construindo aí. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse bate-papo vai ser muito inspirador para você, você vai aprender bastante com a experiência de vida dela, mas, acima de tudo, com essa coragem que ela trouxe de enfrentar o mundo e abraçar a sua potencialidade aí como artista e empreendedora. Mas antes de ir para a conversa, se inscreva no canal, ative as notificações e assine o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro tal! Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. Hoje eu tenho a honra de estar com Morena Lopes. Morena, obrigada pela sua presença aqui, hein? Obrigada a você, Ian, pelo convite. Acompanhando, ó. Tamo junto aí. A gente se encontrou pelos directs do Instagram. E a Morena foi compartilhando um pouquinho do seu projeto, achei super interessante. Mas antes de falar do projeto em si, gostaria de perguntar quais são as suas paixões hoje na vida. Bom, primeiro, olá a todos aí que estão nos ouvindo, né? Uma honra que está com esse inventor que está trazendo muitos conteúdos de valor aqui para a comunidade online. Realmente diferenciado, gratidão, por estar aqui nesse espaço, diferenciado também. E, bom, uma das minhas paixões, assim, além das pessoas, né? O ser humano, das pessoas que eu amo. Eu tenho uma paixão muito grande pelo ser humano, acho que... Que é uma das minhas paixões. Mas fiquei pensando que eu estou acompanhando os seus podcasts. Fiquei pensando, assim... Uma das minhas maiores paixões, assim, é o conhecimento. Eu sou uma apaixonada pelo conhecimento. Isso é o meu norte, né? O meu guia, a minha estrela guia, assim. Muito bom. E a gente compartilha isso. Acho que o conhecimento é algo que é infinito. Então, logo quando a gente é apaixonada por algo que não tem limite, a gente tem a caminhada toda aí para explorar, né? Mavasportes. Agora, quando uma mãe de amigo seu te encontra na rua, depois de te encontrar, sei lá, 20 anos aí, e pergunta o que você está fazendo da vida. O que você responde para ela? Eu vou falar como algumas pessoas aqui nesse tal que falam. Eu chamo primeiro de tia, né? Ontem encontrei, inclusive, a mãe de uma amiga. A tia perguntou o que eu estava fazendo. E hoje, tia, eu estaria falando que eu sou com uma combi de poesia, levando poesia nas escolas, levando poesia nas feiras, levando poesia nas ruas. E poesia da língua portuguesa, né? E música brasileira. Trazendo muito da cultura popular brasileira, de uma forma também reinventada, né? Trazendo para o hoje coisas do passado, e fusionando com momentos do presente. E essa é a minha bandeira hoje, a poesia e a cultura brasileira. Muito bom, muito bom. Agora, imagina que, para você chegar nesse projeto, você foi se descobrindo ao longo de vários anos, você foi se reinventando, você foi pegando pecinhas da sua história aí e construindo esse novo ciclo agora. Me fala um pouquinho das suas multipotencialidades, porque eu sei que você abraça várias facetas da arte, né? Então, me conta um pouquinho aí de como foi a construção desse projeto. Nossa, é bem legal. É, eu acho que, assim, a primeira coisa, eu acho que a Rafa Capay também tem me ajudado a entender, né? E isso é que a gente, nós somos multipotenciais, né? Existem pessoas que são multipotenciais, e eu acredito que somos todos, né? Daí é uma visão como ator, né? Que eu tenho como atriz. É a minha formação, né? Eu comecei no balé, depois eu fui para a dança do ventre, que eu sou professora, mas foi o teatro que abarcou, assim, o meu ser, né? A minha complexidade como ser humano, né? E eu fui para o teatro na busca de desenvolver as minhas potencialidades do canto e da dança, né? Então, eu queria dançar, eu queria cantar, e eu falei, ah, vou para o teatro. Só que o teatro é uma outra arte. E é uma arte extremamente, ela olha realmente para o ser humano em todas as suas camadas, né? Então, no teatro, eu também que já trabalhava o autoconhecimento, já fazia yoga, daí comecei a fazer uma formação também paralela ao teatro, de yoga, de fasta yoga, mais rapidamente. Então, eu vi assim, que o teatro nos traz, na verdade, reflexões muito profundas sobre as nossas multipotencialidades, né? Nós somos atores, atuadores, como a Inácia Travei fala, que foi o grupo onde eu iniciei meus estudos no teatro em Porto Alegre. E é isso, assim, você é um cidadão, né? Então, você tem várias personas, né? Você, em cada lugar, em cada situação, em cada contexto, eu gosto muito dessa palavra que você usa, em cada contexto, você está, uma persona, né? Uma faceta da sua personalidade está tendo que se expressar, né? E a gente tomar consciência dessas facetas, curar, né? Os limites, ou as questões dessas personalidades, né? Porque a gente também aprende a defender as personas, independente de quem sejam, né? No teatro. Então, isso tudo foi me constituindo como ser humano, né? Então, eu vi que eu não só cantava, não só dançava, como eu atuava, e eu pensava enquanto indivíduo dentro de uma sociedade, né? Mesmo que a educação formal não me trouxesse essa reflexão, essa postura, né? Porque dentro de uma escola, né? O ato de estar ali sentado, a gente estava o tempo inteiro recebendo, né? Quando eu fui para a sala de ensaio, para a sala de teatro, né? Junto com o Arnois daqui pra vez, eu estava com mestres do teatro, né? De mais de 30 anos de história, olhando para mim os olhos e perguntando para mim o que eu pensava daquela cena. O que eu, ali, de 17 anos, não tinha vivido quase nada ainda, pensava de determinada situação, né? Pela minha percepção de vida, de ética, de relacionamento, de sentimento, né? Nada teorizado, apenas a relação, né? O que está ali que ninguém consegue explicar. Na real, tem uma coisa no espetáculo que eu brinco, né? Que é assim, levanta a mão aqui quem é que sabe. Quem é que sabe, levanta a mão, né? Porque a gente tem muito essa coisa, né? Que a gente vai para a escola para saber. Não, a gente está na vida para saber. A gente está o tempo inteiro aprendendo. Se tu quiser, tu aprende desde a pessoa ultrapassando na rua, a pessoa que vai ter uns ou com a pessoa que vai ter. É que você está o tempo inteiro se educando e educando, né? Que é aí que está. A gente também ficar passivo na educação, a gente também se exime da nossa responsabilidade, do que nós dissemos, do que nós fazemos, do que nós pensamos, né? Então, eu sinto que tudo isso foi me constituindo de uma forma que, para o teatro, que até a dança e o canto foram ficando um pouco assim a serviço do teatro, né? E aí, em São Paulo, nessa loucura, eu morei oito anos em São Paulo, para contextualizar o pessoal aí de Porto Alegre, morei um ano no Rio, até assim, foi meio que um ano sabático depois do cursinho, né? Do terceirão. E aí, eu falei, não, eu queria muito fazer arte, minha família é tudo funcionário público e tal, e, né? Meu Deus, né? Isso é sinônimo de fracasso, assim, né? Primo pobre da família, né? Nem a poesia, né? Mas é isso, eu falei, cara, é o que eu quero fazer, né? Foi esse ano que eu consegui ter coragem de assumir para mim mesma, mas eu falei, não, eu quero, sempre dancei, sempre cantei, né? E quero me desenvolver como artista, né? Como uma pessoa dessas multipotentialidades aí, que, na verdade, são um mistério, né? Como que, para onde vai também, né? Esse conhecimento, um conhecimento humano, né? Muito profundo. E eu tive a sorte, assim, a sorte e clara dedicação de, quando eu fui para São Paulo, eu estudei com umas, além de ter passado pelo Oinóis, que é o meu grupo da corporação, assim, minha referência number one, assim, porque eles são extremamente politizados e pensam no teatro totalmente vinculado à formação do cidadão, né? Então, assim, o Oinóis foi realmente a minha referência número um, né? Por essa questão de me trazer o sentido do teatro, pra mim, assim, eles me trouxeram realmente o caminho, né? Só que é isso, né? Quando você entra, por exemplo, daí eu fui fazer CPT com o Antônio Espílio e depois eu fui fazer Escola de Arte Dramática na USP, né? Que tem também todo um histórico de um teatro mais testosterista e elitizado, né? Então, eu tive um choque cultural muito grande, né? Dentro dessas duas instituições, inclusive mais da EAD, porque eu fiquei mais tempo na EAD, né? Fiquei quase quatro anos, né? Não cheguei a me formar, né? No curso técnico, mas fui até o máximo que eu consegui, né? E aprendi pra caramba e sou apaixonada por ambas as escolas, assim, me ensinaram muito. E uma das coisas que eu aprendi muito grande na EAD, que ficou, né? Que foi a minha marca pro meu trabalho da Conva de Poesia, é a questão que no teatro da EAD a gente trabalha muito a voz, a palavra e o texto poética. Então, assim, eu cantei muito como atriz, assim, descobri várias coisas lá. A gente tinha aula de fonodióloga, né? Trator. Foram, assim, anos intensos, assim, das seis da tarde até as onze da noite oficial, todos os dias da semana, de trabalho de corpo, de trabalho de voz, de trabalho de canto, de trabalho de texto, né? Durante... Pô, essa foi a minha rotina durante, sei lá, uns quinze anos, né? Tipo, todos os dias trabalhar o corpo, com a voz, o estado de presença, né? O estado do ator. Ler muito o texto poético em voz alta, né? E aí vai ficando no vinchestre ali, vai ficando arquivado, assim, daqui a pouco você tá falando uma coisa e fala uma frase de não sei quem, uma frase de não sei quem, é muito louco, assim. E isso é entre os atores também, é muito gostoso, tenho muita saudade, né? Porque, pra quem tá ouvindo agora, eu tô em Floripa, né? Eu fui mãe, né? Há quatro anos atrás eu tive meu filho, Caetano, meu bebê, e aí a minha vida já deu uma outra virada. E aí eu tô numa cidade que não tem tanta cultura, investimento, pessoas mesmo, discutindo arte, né? E teatro, principalmente como em São Paulo, né? Nem se compara. E aí, assim, através desse contato com a palavra, mais precisamente com a Isabel Sete, que é um marco na Escola de Arte Traumática, que ela, essa mulher, ela traz realmente uma consciência pra palavra, pra tudo que é dito, né? Que muda, é o antes e o depois da sua vida, da Isabel. E aí, a partir desse contato com a Bel, eu vi um espetáculo da Elisa Lucinda, um monólogo de três horas, no Jaraguá, até, assim, eu nem frequentava Jaraguá na época, assim, né? E aí, de repente, eu vi aquele espetáculo, os amigos já tinham ido mais de seis vezes, e falavam, vou assistir, né? E simplesmente, assim, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero falar poesia, eu quero cantar, quero contar história, quero, o tato da Elisa Lucinda com o público, né? Que também é muito diferente do que a gente tá acostumado no teatro, na caixa preta, né? A gente vai no teatro, o ator nem fala com você, ou é uma, né? A quarta parede, ou ele até dá o texto pra você, mas tem ali um mito ainda, né? E a Elisa Lucinda, ela quebra o mito, ela sou eu mesma, eu tô aqui falando essa poesia, você chora, você ri comigo, eu choro e rio com você, mas sou eu, né? E esse tamanho, né? Que fica ali, aquele tamanho, é na vida também, né? Então a vida e a arte começam a realmente virar um fio cada vez mais tênue, E aí isso me encantou, e aí eu fui levando cada vez mais essa questão da criatividade, da arte pra vida, e aí culminou na Kombi, que é agora o projeto. Que delícia ouvir essa história, muito, muito bom, obrigado por compartilhar. E te ouvindo, deu pra perceber que foi uma reinvenção quando você assumiu, né? Agora eu sou atriz, agora eu sou artista, e foi algo que você brigou, talvez durante um tempo, em função dos julgamentos da família, em função dos amigos, em função do contexto que você estava inserida. Como é que foi esse processo e quando que você realmente virou a chave e falou, não, agora eu vou me dedicar 100% da minha arte? Eu estava no E-Nós, estava fazendo, né, uma formação de atores de um ano, assim, aquela pressão social de faculdade, eu estava fazendo um curso técnico, e eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade, porque eu faria qualquer coisa, eu faria geografia, eu faria filosofia, eu faria qualquer coisa, eu sou apaixonada pelo ser humano, pelo conhecimento, né? E aí aquilo, era uma tortura muito grande, assim, muito grande, pra quem está aí nessa época de vestibular, gente, o mundo é muito maior, e nós somos infinitos, né? Tem muita coisa ainda pra gente criar. E aí eu estava numa angústia, assim, aí eu fui pra essa viagem, esse ano sabático, aí na minha volta, eu voltei pra nós de novo, eles fizeram uma audição, e aí eu fiz um teatro de rua com eles mais um tempo, e aí eu falei, aí eu estava lendo um livro do Osho na época, e aí tinha uma frase, eu acho que se eu não me engano até era o da criatividade, aqui, ó, criatividade liberando a força interior, tô com ele aqui até, pertinho, maravilhoso esse livro, Bíblia, e aí eu tinha uma frase no livro que dizia assim, o sentido da vida é você quem cria. E eu falei, cara, então eu sou artista, cara, eu gosto de fazer isso, essa, né, eu vou morrer amanhã, tudo isso, a vida é minha, isso é eu que invento tudo, a parada, então eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou me desenvolver no máximo das minhas potencialidades criativas, que eu acredito que isso nos traz uma riqueza e uma felicidade que o mundo pode estar desabando e tu canta uma canção e tu te renova, e tu dança uma música e tu te renova, e aí tu consegue te renovar muitas vezes por conta da arte que tu, que tu tá conseguindo trazer à tona, né, de fato. E, e aí foi ali, aí eu falei, não, eu sou atriz, aí eu comecei a consumir livros, assim, como nunca, assim, todos os Stanislavs, todos os Tchekovs, estudos, daí eu comecei realmente, assim, a encarar profissionalmente, né, e aí tu começa a realmente organizar os seus estudos, colocar os objetivos, aí eu fui pra escola de arte dramática, por acaso, aconteceu de eu entrar no centro de pesquisa teatral, foi uma história muito louca, mas então outro, vai te falar, foi muito legal de como eu entrei no CPT, e aí, mas acabei ficando na AD, mas foi, assim, incrível, chegar no primeiro ano de São Paulo, eu consegui estar nas duas escolas, assim, isso foi um baita presente, assim, como iniciante, aprendiz, né, foi esse o início aí, o martelo, mas teve vários momentos que teve aquelas vontades enormes de desistir, a cada, isso que é louco no capatista, porque como a sociedade ainda não entende muito a sua importância, não entende o valor, o valor é subjetivo, nós somos muito racionais, então, fica difícil de você vender esse produto tão, tão, né, sem materialidade, tão intangível, exato, e aí, eu, em muitos momentos, assim, eu tenho que dar um passo maior como profissional, né, cada ano eu tento, né, agora, sei lá, é a lei Rouanet, é a lei de incentivo, é cada dificuldade que você sente, assim, de transformar o seu intangível no concreto, dá uma vontade de largar tudo, gente, isso não é pra mim, não pertenço a esse mundo, peraí, aí eles falam, não, mas é só isso aqui, ó, um mais um é dois, e vamos lá, vamos botar no papelzinho, ela escrever, cara, isso é a vida do empreendedor, né, que eu lembro que a gente conversou um pouco sobre essa questão do artista, empreendedor, empreendedor, como que eu misturo tudo, como é que eu separo, se tem que separar ou não tem, porque é uma vida muito intensa, é uma vida onde você traz muito amor e paixão pra tudo que você faz, porque o drive não é enriquecer, o gatilho, né, que te leva pra frente, não é acumular mais dinheiro, como várias outras profissões aí que a galera acaba se limitando, então é um mundo muito apaixonado, e quando o mundo é apaixonado, o amor, ele é o guia das ações, né, e o amor patos, né, é um amor patológico, chega-se doentinho de vez em quando, né, então tudo é muito intenso, tudo é muito, né, visceral, né, então eu imagino que essa montanha-roça seja algo diário, e eu queria saber o que você faz em termos de comportamentos, de técnicas, de práticas, que te ajuda a te trazer pro equilíbrio emocional, com uma inteligência emocional pra seguir sempre em frente, apesar das dificuldades que vão aparecendo. Bom, não posso deixar de falar a minha cura, né, minha conexão number one, que é a poesia, né, então a poesia, ela tá para além das palavras, ela tá na forma como a gente vê as coisas, né, o que tá acontecendo, né, por algo, querendo me passar uma lição, um ensinamento, então, tudo tá conversando comigo, eu converso com o mundo, o mundo conversa comigo, né, então esse é o olhar da poesia, né, você não está acima de absolutamente nada, ainda bem, né, você está integrado, né, então esse sentimento de estar integrado também é um sentimento que eu trago muito do yoga, né, que a minha primeira prática do yoga, assim, de sócio yoga, assim, na minha vida, foi uma coisa inesquecível, assim, o momento que eu, pra quem praticou já essa linha de yoga, o momento que você entra na salinha azul, né, uma lâmpada toda azul, a sala toda azul, e você se coloca em Shiva Mudra, né, que é essa posição das mãos, né, no estado de concha, né, e você realmente se conecta com o sentimento do gesto, né, esse cálice, esse estado de receptividade, de aquietamento, sabe, de você poder, assim, uou, né, saber que tem um lugar ali, que pode muito estar caindo, mas tem um lugar que é só seu, que tem o seu silêncio ali dentro, impenetrável, né, e a partir dali é que você consegue se reenergizar, que você consegue olhar pras coisas de diferentes ângulos, porque tem o seu, tem o da outra, tem o da outra, né, então eu sinto que o yoga e a poesia são os meus, meus motores, né, primeiros, né, e a dança vem logo em seguida porque o yoga foi feito por um bailarino, né, Shiva era um bailarino, né, vamos pensar, ele é um homem há cinco mil anos atrás, né, num mundo aí que se repensava também enquanto viver as potencialidades, né, então, esse bailarino, né, o dançar, né, é uma comunicação que você opera também sem palavras, né, é só, é o puro sentimento, é como a música, né, é uma conversa do teu próprio corpo com a música, então dançar também é uma coisa que, nossa, me trabalha muito, assim, nossa, eu recomendo muito, assim, gente, tá triste, dança, tá com raiva, dança, tá feliz, dança, né, dançar é libertador, assim mesmo, e a gente não tira tempo pra dançar, aí a gente, né, e aí é louco, porque a Kombi, esse meu projeto de poesia, às vezes as pessoas dizem, ah, que legal esse projeto, mas tipo assim, aonde que eu coloco, né, e é como o yoga também, as pessoas também não têm tempo pra praticar, né, mas aí, mas se você não tem tempo, né, pra a coisa que, as coisas essenciais, você tem tempo pra o quê? Né, essa pergunta, né, eu lembro uma vez que eu sigo a Mila Monteiro, que é super, né, do yoga, nas redes, uma mulher maravilhosa também, e ela fala muito, assim, num vídeo sobre o yoga, ela diz assim, teve um dia que eu falei pra mim mesma que eu merecia fazer yoga, né, então assim, a gente lembrar que nós somos seres divinos, né, lembrar que tudo isso que a gente olha, o pôr do sol, que a gente acha incrível, o mar, né, os bichos, somos nós também, né, então como esses seres divinos, eles merecem cuidar desse corpo, né, dessa alma, dessas emoções, dessa mente, né, e aí, tá, daí é isso, aí é isso, foi entrar na parte do empreendedorismo, aí é organização, aí é desenvolver mais um prazer, o prazer de se organizar, né, e aí a poesia também tá muito vinculada a isso, a arte, tá muito vinculada a isso, e o yoga, que eu pratico, né, que é de linhagem tântrica, também traz isso, que a vida precisa ser rechada de prazer, né, o prazer, ele é um norte dentro da nossa materialidade, então sim, como que eu desenvolvo o prazer em me organizar, né, o prazer em botar os post-its, fazer o mapa das minhas ações, eu, né, eu descobri, né, fazer o meu bullet journal, né, ir ali, ticar, sei lá, fazer os meus risquinhos, né, como, como e qual, e aí vem a coisa mais difícil, né, que tá sendo o meu processo de artista empreendedora, é descobrir quais são as ferramentas que mais te auxiliam na tua organização, e menos te atrapalham, porque tem organizações que te atrapalham também, então você tem que ser organizado, né, e objetivo, né. Muito bom. Cara, animal, e se eu te perguntar, dentro dessa, dessa sua veia empreendedora, hoje em dia a gente acaba se deparando aí com uma indústria de muita acessibilidade, muita gente criando conteúdo, muito, 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 e acaba que tem muita gente que vai pro lado do empreendedorismo, da ilusão, do empreendedorismo do palco, falando que tudo é fácil, tudo vai ser atingível rapidamente, você venderá milhões com uma tal fórmula, tal, como é que você se vê dentro desse universo, e quais são as ferramentas que você hoje vem escolhendo para, vem escolhendo para se manter com foco no que importa, conseguir avançar de maneira autêntica e verdadeira com a sua arte, e não ser engolida pelas fórmulas pré-determinadas e o is, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, e a gente vem ouvindo aí bastante no mercado. Eu vou voltar para a poesia, porque assim, a poesia, ela nos lembra que a palavra não foi feita para informar, esse formato da internet, eu estou há quatro anos e eu pesquisando o meu canal, sobre o que eu quero falar, né, há quatro anos. Como eu trabalho com voz, como eu trabalho com a palavra, para mim, isso é uma coisa muito, muito, muito profunda. E eu tenho consumido muita coisa, pesquisado muita coisa, sempre com um olhar muito de pesquisadora, de conteúdos, e saturou a palavra, tem uma frase do Manuel de Barros, inclusive, que ele fala, né, eu não nasci para a informática, eu nasci para a invencionática, só uso a palavra para compor os meus bilências. Então, eu estou sentindo que a palavra, ela está desgastada, é muita informação, e pouco conhecimento. Por que é o conhecimento? O conhecimento é prática. A palavra, né, mitosa, a palavra é ação. Então, se a palavra, ela não está vinculada à ação, então, assim, eu filtro, e eu, assim, eu dou aval para cada invenção que as pessoas estão colocando em prática e dando certo. Eu acho, é isso aí, tem que fazer, mas, assim, o que está por trás? Né? Eu acho que essa é a tua, o que está trazendo aqui, que é, tá, mas existe, existe a técnica, mas existe um ser humano por trás. Esse ser humano, qual é a estratégia que ele está desenvolvendo para chegar no ponto que ele quer? E qual é esse ponto? Né? Então, assim, eu vejo que o fato de você ter um excesso de coisas, isso acaba cegando a tua visão, você acaba não conseguindo absorver mais. Eu, hoje, o que eu mais assisto, por exemplo, aparece no meu feed do Instagram, é dança, yoga, e mesmo no yoga, por exemplo, eu nunca vi, por exemplo, técnicas de respiração. Então, quando você, porque é uma das coisas até que eu estava pensando muito forte em começar a compartilhar, porque eu tenho uma gama de técnicas de respiração, eu falo, gente, como é que ninguém está fazendo isso? Né? Porque precisa, porque precisa ir para a ação. Né? Hoje eu vejo assim, vamos praticar, né? Vamos respirar juntos, vamos nos organizar juntos. Outra coisa, o Instagram, né? Pessoas que eu sigo, pessoas de organização, né? Que na prática vão mostrando como se organizar, como efetuar um processo de organização, né? Diferente, né? Que funcionou para ela, né? Então, tudo que é pautado na ação dentro do Instagram é o que está me chamando, porque eu acredito, assim, para eu desenvolver qualquer potencialidade minha, não vai adiantar ficar na frente de uma tela sentada. Nunca foi assim, né? E até vou te falar, eu amo os livros, né? Imagina, os livros são conversas que a gente tem com pessoas que até já se foram, né? E que a gente tem a oportunidade também de, ficar ali numa escuta muito mais concentrada, né? Silenciosa, receptiva, mas a troca humana, a conversa, né? Por que a gente ainda paga professores, paga instrutores, paga mentores? Porque a troca, como aquela pessoa, ela elaborou aquele conhecimento com a história dela e ela vai passar aquilo para você numa respiração e os exemplos que ela vai usar, né? Então, isso tudo, para mim, é o futuro da internet. Para mim, é a gente, nós estarmos juntos se desenvolvendo. Praticamente. Praticamente. te ouvir reforça apenas aquela escada de sabedoria, né? Tem a sabedoria lida e ouvida, que é a sabedoria superficial, tem a sabedoria intelectualizada, que é a sabedoria onde você traz para o seu contexto e você começa a aplicar no seu dia a dia, em termos de o que vai funcionar para mim, o que não vai funcionar, mas a verdadeira sabedoria só vem com a prática e a vivência mesmo, né? E isso acaba que poucas pessoas têm se legitimizado de verdade e têm trazido as suas experiências de maneira vulnerável, têm compartilhado erros, acertos de uma maneira bem transparente, porque acaba que os feeds só são o filtro das coisas positivas, da vida perfeita e conseguir identificar essas pessoas tem sido cada dia mais desafiador nessa jornada. Agora, dentro dessa pegada, me fala se você pudesse dar uma respirada, dar um passo para trás e pensar em qual o grande problema que você está resolvendo no mundo. O que você diria hoje? A educação. A educação. A cultura. Eu acho que nós estamos criando uma nova cultura respeitando respeitando as nossas ancestralidades, os nossos ancestrais. Eu acho que a educação precisa se reinventar para que a gente possa realmente, realmente e a educação aí então está dentro de uma caixa preta do teatro ou uma caixa escolar, ela está aqui agora. A educação está aqui. Eu cresci do precarão, mas só de poder expressar, de ter alguém que quer saber sobre a minha trajetória, eu cresço imensamente ao compartilhar contigo. E cada pergunta que você me traz é um novo um novo céu que se abre a partir de uma nova visão a respeito da minha própria jornada. Então isso é essa educação que eu estou propondo para o mundo de forma singela. que a poesia vai pelas beiradas, vai pelas pressas, ela vai adentrando. E se você pudesse dar um bom conselho para uma pessoa que sente que tem esse chamado artístico, mas que por tudo que você já vivenciou e por todas as expressões que a gente acaba tendo aí da sociedade, pais, familiares, amigos, o que você diria para essa pessoa seja a idade que ela tenha, seus 18 anos, prestes a entrar numa faculdade de advocacia porque o pai é juiz, seja aos 30 anos, depois de já ter vivido 10 anos de trabalho, seja aos 60 anos. O que você diria para essa pessoa que sente que tem uma vozinha lá dentro chamando, mas que ela ainda não desenvolveu a coragem para segui-la? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo. O artista independente ele sempre foi um empreendedor criativo. O artista que se produz está na sua casa gravando as suas músicas não só tocando o seu instrumento mas ele está fazendo a base ele está masterizando ele é um empreendedor. Então assim, eu diria não desista que é o que poucos vão realmente realmente na ação na ação não na palavra vão estar ao seu lado muitas vezes ninguém vai ser só sua vozinha lá dentro dizendo não desiste caraca agora você não vai desistir não. Então se agarrar essa vozinha aí e estudar empreendedorismo estudar empreendedorismo porque o artista independente ele é um empreendedor e empreender eu tive uma sacada esse tempo também eu estou trabalhando com as mulheres assim um grupo secreto super especial e a gente eu descobri com elas que empreendedorismo é é posso ter errado mas assim é o que eu captei empreendedorismo é comunicação porque nós precisamos nos relacionar e a comunicação ela é uma ponte o chakra da garganta tem um desenho uma vez numa escola que eu dava aula que tinha todos os chakras com um símbolo e o símbolo da garganta do chakra da laringe era uma ponte uma ponte de pedra e eu fiquei olhando um dia pra aquela ponte e falei gente mas o que que essa ponte tá fazendo no chakra cardíaco no chakra laringe e aí eu falei gente claro é a ponte de tudo a criatividade a comunicação ela é a ponte da nossa mente com o nosso coração e com as pessoas e essa ponte ela precisa ser criada pedrinha por pedrinha não era uma ponte qualquer era uma ponte de pedra né então se comunique se você é artista busca comunicação consigo mesmo mas também busca comunicação com o mundo eu acho que é isso porque aí se dá a educação né estamos todos crescendo juntos né não tem como um crescer sozinho lá numa ilha deserta né então seria esse o conselho agora eu vou te perguntar quais os maiores medos que você já superou aí nesses últimos anos acho que um dos maiores com certeza é o medo de não dar conta o medo de não dar conta é o medo de é quando você se vê um polvo gigante né com muitas coisas para lidar emocionalmente porque isso que é o mais louco normalmente quando a vida tá também um caos fora alguma coisa muito forte aconteceu emocionalmente a vida ela é um espelho direto né então é muito importante por isso que às vezes eu penso assim agora né esse ano 2019 foi um ano caótico eu pensei assim gente como é que as pessoas sobreviveram ao ano de 2019 sem o yoga eu não sei se eu que tava praticando passei por uns momentos assim tipo ufa dei conta dessa essa eu dei conta né então e aí eu pensava gente alguém precisa fazer alguma coisa né então quando eu vi teu conteúdo assim eu falei cara que bom que esse cara tá trazendo ação pra dentro da internet sabe ação ali na essência ação primordial né e porque eu sinto que é isso assim pra que você seja pra que você possa se empreender outra coisa também que eu descobri muito do empreendedorismo né junto com a comunicação eu não no teatro nas artes a gente não chama isso de motivação né motivação tudo pro empresário é motivação né e eu não entendia isso muito e hoje eu entendo que a motivação é o que é pro artista a inspiração então você tá em contato com o que te inspira é o que vai te cultivar né então são coisas que eu tive que traduzir pra minha linguagem do mundo empresarial e daí foi começando a fazer cada vez mais sentido pra mim tá bom e aí pra gente começar aí pro período aqui que eu poderia ficar horas e horas com você mas eu tô sentindo que que agora seria o bom momento de eu te perguntar o que que é a verdadeira riqueza na sua vida eu tinha pensado quando quando na verdade assim esse foi o elo entre eu e você né porque eu tava pensando vibrando muito assim eu tô num momento que eu tô num momento muito abundante da minha vida e ao mesmo tempo a minha conta tá tipo zerada sabe mas eu tô tipo rica só que eu tô no zero a zero sabe eu tô assim morando com os meus pais então assim eu tô financeiramente tô tranquila tô com meu filho perto dos avós eu tô e assim tudo veio veio a mim não por outras vias sabe isso num certo sentido me incomodou muito mas principalmente me fez refletir me fez refletir sobre o que é a riqueza e eu tava numa semana pensando muito assim sobre a riqueza sobre o quanto as pessoas são a minha riqueza o quanto o meu trabalho é a minha riqueza o quanto dançar pra mim como eu danço o que eu me dediquei pro meu conhecimento hoje é a minha riqueza e aí eu tava pensando muito sobre isso eu gostei muito de compartilhar isso com as pessoas inclusive sabe porque a técnica que você adquire às vezes por anos de dança anos de desenvolvimento ali de um corpo de uma técnica isso nunca ninguém vai tirar de ti e essa mesma técnica vai te tirar de situações que nem se tu tivesse a maior conta bancária do mundo essas situações vão te tirar sabe então essa riqueza do desenvolvimento humano de você ter a técnica da respiração já dentro de você o prazer que eu falo o prazer de respirar o prazer de dançar o prazer de se dar esse tempo a consciência de se dar esse tempo que é como assim como você coloca na sua agenda que você precisa ir no banco pra pagar tal conta você precisa colocar também no seu dia que você precisa ter um momento pra você pra você dançar pra você fazer o seu yoga pra você respirar né então pra mim aí quando eu tava nessa reflexão apareceu você no meu feed né eu falei gente realmente tem alguma coisa aí telepática não é possível não é possível não é telepático cara porque eu tava pensando eu não falei com ninguém não até falei viu falei com a minha mãe falei um dia falei 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 voz alta falei sobre a riqueza e aí você apareceu no meu feed e aí eu falei cara olha só esse cara tá falando exatamente sobre as coisas que eu tô pensando e aí eu comecei a devorar os conteúdos literalmente assim podcast estudo assim fui pro youtube também pra comer as carinhas das pessoas que estavam conversando muito legal e aí e aí eu entendi esse conceito também achei muito legal o conceito do hacker né do life hacker né de você colocar ali aquela né quem já já escalou em pedra já teve esse contato né com você achar o lugarzinho certo pra botar a mão né o prazer ali de você tá encaixou agora eu vou né o prazer do encaixar né como um quebra-cabeça eu encaixei agora eu consigo subir mais um pouquinho né então não é uma coisa lá em cima não é uma corda que vai te puxar não é uma é uma pedra é uma ponte né essa pedrinha que vai fazendo a ponte da comunicação então e de dentro pra fora que é mais especial ainda né então eu sinto assim que daí só pra fechar assim essa sua questão daí olhando muito pras minhas pras minhas técnicas né olhando muito pra essa minha riqueza que me salvou de muitas coisas pessoais né me sentindo muito rica lá no âmago disso quando eu ia ouvindo muito os seus podcasts e você perguntando fazendo essa pergunta eu fui ainda mais fundo me fazendo essa pergunta e o que ficou lá dentro são as pessoas quem te deu a vida quem te falou coisas te perguntou te esteve te ouvindo ou esteve se abrindo pra você momentos especiais com pessoas são as pessoas a minha que foi o meu motivo pra ir pro teatro mesmo pra as artes na verdade um artista ele é apaixonado pela vida como ser humano com certeza muito boa resposta e é uma resposta que que deu pra sentir que veio do fundo do seu coração mas que já é já é provado que a grande o grande motivo de felicidade das pessoas não é o dinheiro não é estátuas não são os títulos mas sim as pessoas tem esse maior estudo sobre felicidade feito nos Estados Unidos que foram 70 mais 70 anos estudando gerações e tiveram vários líderes desse estudo que as pessoas iam se renovando e no final a simples conclusão tem um TED Talk também falando dele super legal é que a qualidade dos nossos relacionamentos ditam a nossa qualidade de felicidade então sem dúvida faz muito sentido e se eu te perguntar pra seguir na mesma pegada o que que é a liberdade pra você vou dar um oi aqui pro Ia dá um oi olá e aí a mamãe já vai lá tá a mamãe vai responder mais uma perguntinha bom liberdade né eu vou ter que responder com uma poesia porque eu tenho a combi de poesia eu sou uma cartomante poética nesse nesse nessa combosa eu chego a minha personagem é uma cartomante poética sou eu mesmo mas eu tenho um baralho de cartas e cada carta porque isso também é uma outra coisa que eu indico muito a gente lidar com o acaso lidar com a sincronicidade ver o que a sincronicidade está conversando com a gente a gente acionar a sincronicidade eu sempre fui uma pessoa que usou alguns baralhos e eu tenho um específico que é o que me acompanha que é o meu mesmo que é o cartas do caminho sagrado as cartas xamânicas do caminho sagrado de James James e eu tenho mais de 20 anos esse baralho desde os meus 9 anos que a minha mãe me deu esse baralho e me acompanha para onde eu vou já tenho até dois deles porque um já se rasgou até vou te mostrar está muito está muito aqui na mão então esse é o velhinho legal e aí você tira uma carta no meu baralho como cartomante poética a carta é uma palavra e uma das palavras é a liberdade e numa dessa e essa poesia que me remete a essa palavra é uma poesia autoral eu falo poetas Mário Quintana Goulart Ilda Hills e tal mas esse especificamente tem dois poemas falam nesse espetáculo que são meus e um é esse que é quando sai a palavra liberdade e diz assim eles não nos libertaram é tudo uma grande mentira eles detêm as palavras de ordem eles criaram essas linguagens coca-colas drogarias medicinas advocacias policia polis prisão neurociência castração máquinas torturas berço de religião violência mártires capitalismo estados senadores governadores e bispos soberania da burocracia nem direita nem esquerda chega de hipocrisia poesia me liberta da escravidão faço rima e desconstruo renasço das cinzas que você me enterrou calo o que você quer que eu diga e mando para o inferno que você criou revelo com as palavras que você ocultou eu me sei jarro de barro água corrente não podes comprar a minha alma não podes vender minha calma sou pura fonte divina nossa liberdade é viver ser pelo simples prazer de ser ter um sentido seria nos amesquinhar canudos zumbi dos palmares guarani tupi caiuá sabiá bem te vi a liberdade correndo livre o passo livre os olhos dos homens livres os olfatos dos homens livres os ouvidos dos homens livres os corpos dos homens livres a sexualidade dos homens livres o tempo dos homens livres se ser humano é o que está aí fora então eu preciso me reinventar porra uau que lindo nossa nossa muito muito lindo obrigado obrigado porra foi inesperado eu nem ia fazer essa pergunta e olha que foi a pergunta mais e mais significativa obrigado incrível incrível a poesia a poesia ela pega pelas preços é incrível quando a mente acha que está indo por um lado a poesia vai por outro lindo lindo nossa emocionante obrigado morena muito especial uau então depois dessa eu nem tenho mais o que perguntar maravilhoso muito bom mas eu queria vamos vamos falar então para esse povo onde que a galera pode ter um pouco mais da morena um pouco mais da combi de poesia para onde que a galera pode se encontrar pelo mundo cara eu estou no combi de poesia no meu instagram tem um instagram pessoal também meu que eu publico coisas da minha família meu dia a dia mas o combi de poesia é o do meu projeto atual então pode me procurar por lá também quem se interessa por dança eu tenho um perfil de dança que ainda está em construção tenho oficinas de voz e poesia que eu já ministrei durante três anos foi um curso desenvolvido por mim também a partir desse espetáculo que já tem oito anos nós já apresentamos em Sesc já apresentamos em muitos lugares em teatro e queremos percorrer o mundo então quem quiser também levar para os seus eventos pode chamar a gente vai casamento a gente vai é uma coisa muito diferente escolas estou super aberta realmente levar a poesia para onde onde ela for bem aceita e convidada até quando ela também não for bem aceita a gente também está disposta então é isso chegue mais chegue mais realmente atrás de algo assim que eu encontrei tenho certeza que as pessoas estão conectadas com todo esse conhecimento que você está trazendo elas vão ser atraídas como borboletas mesmo como abelhas no mel para fazer o néctar mesmo para criar o néctar que lindo obrigado morena valeu a gente sinto honrado por essas palavras e estamos juntos na jornada valeu por compartilhar sua sabedoria compartilhar sua história muito inspiradora tenho certeza que a galera curtiu bastante aqui também então obrigado e até a próxima um grande beijo até tchau 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 e aí curtiu esse bate-papo com a morena incrível né e essa resposta que ela deu sobre a pergunta do que é liberdade cara foi assim fenomenal espero que você tenha se inspirado espero que você tenha aprendido como eu aprendi então se você curte conversas como essa dá uma olhada nas outras edições aqui do Life Hacker Talks que eu venho entrevistando diversas pessoas que vêm se reinventando para viver com mais sentido com mais liberdade com mais qualidade e afinal essas são as verdadeiras riquezas da vida e se você está afim de se reinventar dá uma olhada na descrição porque eu venho propondo aí vários formatos de transformação de cursos de mentorias que eu não tenho dúvida que vão te ajudar também na sua própria jornada beleza até a próxima a próxima a próxima